Vem, vem, cheguei! Vem, 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 vem Olha aqui, é verdade que o Bill tá te devendo 5 mil reais? Não, não tá Suas fãs falaram Gente, essa história, né? Mas não tá não Bora Bill? Bora Bill! Não tá? Não tá não, tá tudo certo, não tá devendo não Tá devendo Não tá devendo, gente Ele, ah, porque prometeu isso e não sei o que E você sabe que eu tava rodando o Instagram da Fazenda lá? Pra ver umas coisas, uns memes Gente, como teve meme meu Incrível Muitos, gente Muitos, assim Parece que o Instagram era da Solange, né? Da Fazenda Era eu e Rico Provavelmente compartilhei vários É E assim, aí tinha lá esse negócio dos 5 mil Mas assim, foi na dinâmica Eu acho que eu não entendi direito Ah, deixa pra lá Passou Não tá devendo 5 mil Os 5 mil não estão fazendo falta, né, Solange? É, não tá fazendo, porque senão ela tava cobrando Olha, eu acho que 5 mil sempre faz falta, Solange Eu também acho Não, eu acho que 5 mil sempre faz falta Eu acho que faz Vem cá, Fazenda e a Ilha Experiências totalmente diferentes, né? Bem diferentes Tem um favorito? Ou não? Os dois moram no seu coração? Os dois moram no meu coração É A Fazenda É muito especial pra mim Porque era um sonho Então, a Fazenda pra mim É a menina dos meus olhos Assim Inclusive Renato, pega o livrinho lá Pega, Renato Alguém pega dentro da minha bolsa Pra mostrar pra Evelyn o livro Tá Que eu vou lançar Eu quero que você vá, tá? Levo o Lucas É Editora Livros Ilimitados Não sabe Quando é o lançamento do livro Parabéns Vamos divulgar Não vamos, porque ela não sabe É Quando é o lançamento do livro Aqui Esse livro, Evelyn É infantil É a solzinha Em busca da bolinha perdida Que eu perdi umas bolinhas Na fazenda Tá aqui, gente Olha Eu perdi umas bolinhas lá E eu me inspirei É Nos animais da fazenda No visual da fazenda Então a fazenda era um sonho Então participar da fazenda Eu achei mais fácil É, porque você quer um sonho, né? Você entrou no seu sonho O que me irritava muito na fazenda Era dormir na baia E não conseguir tomar banho Era uma das coisas E o banheiro era fedido? Não O pessoal falou que o banheiro era fedido, né, Renata? No Big Brother Falam que fede homores É, mas engraçado As meninas, a gente sempre limpava Dava um jeitinho Passava bom ar Eu acho que isso aí vai da edição Vai da edição Quando você tem pessoas mais porcas, né? Vai da edição Mas assim Uma das coisas que eu ficava mal Porque eu tenho mania de banho Na hora de dormir Eu adoro tomar banho Dormir fresquinho Porque a vida é um pedido Todo cagado Cada dia uma história Cada dia um convidado Cada dia uma história Cada dia um convidado Vai começar Vai começar Esse é o Pique da Heavy Vá, cá, cá